E vamos começar, e para começar aqui o nosso podcast, uma pergunta básica. O que significa seleção brasileira para você? Para quem trabalha no esporte é o auge. É o teu sonho, é você trabalhar na vida esportiva com o objetivo de servir a seleção do seu país, especificamente o nosso, no Brasil. Então é fundamental, é tudo aquilo que você coloca como meta para a sua vida. Eu queria saber como que a seleção brasileira chegou para o Dr. Runco lá atrás, mas a gente sabe que o senhor começou na Sub-20 primeiro, então a gente quer saber como que começou essa história. Eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira Sub-20 em 1984. A gente foi disputar o Sul-Americano, que na época era chamado de Júnior, não era? Sub-20, depois passou a ser Sub-20. E nós fomos campeões decidindo contra o Paraguai. E daí a gente tem a sequência... A história começou vitoriosa já. Começou vitoriosa. E a gente, consequentemente, vai ao Mundial no ano seguinte, em 1985, em que o Brasil disputava o seu segundo título e nós conseguimos ganhar. Então, fomos bicampeões do mundo em 1985, na Rússia, numa final contra a Espanha, numa data simbólica que foi 7 de setembro. Eu queria voltar um pouquinho nessa história, porque você usou um termo que o senhor foi convocado para a seleção brasileira. A gente escuta muito isso sobre jogadores já, o jogador foi convocado. Como funciona para a galera que trabalha com a seleção? O senhor foi médico lá por muito tempo, era uma convocação também, era um convite? Como que isso chegava? É, no período em que tivemos, tanto na seleção de base quanto na seleção principal, eu trabalhava no Clube de Regatas do Flamengo, e a Confederação Brasileira de Futebol convocava o profissional médico para que ele exercesse as funções dentro da seleção brasileira no período de treinamento barra jogos. Então, não tinha nenhum vínculo empregatício, eu nunca tive vínculo empregatício com a Confederação Brasileira de Futebol. Sempre fui um prestador de serviço no momento de convocação. É mais ou menos igual o que acontece com os jogadores. Com os jogadores, exatamente. E aí essa história começa no Sub-20, e aí o Brasil é campeão mundial. Quem que estava nesse mundial que o Brasil foi campeão? Ah, de jogadores que cresceram na vida, todos. Sim. Alguns com mais destaques, outros mantiveram a vida de jogadores profissionais, mas constituaram a carreira, mas a gente pode falar de Itafarel, pode falar de Dida, pode falar de Henrique, pode falar de João Antônio, que jogou no Grêmio, Silas, Miller, jogadores que alguns deles serviram à seleção brasileira principal. Tchau. 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 Tchau.